Pessoal, hoje vim falar um pouquinho para vocês aí de muitas dúvidas que têm surgido, internautas, empresas e funcionários, com relação ao afastamento do INSS. No caso, uma das perguntas é com relação ao prazo, prazo de marcação da perícia lá no INSS. A gente levantou aí no site do governo e a gente viu aí que varia de 30 a 90 dias, dependendo do tipo de perícia que você vai precisar, tá? Então é mais ou menos de 30 a 90 dias. E a pergunta também frequente é com relação ao funcionário que está afastado, ou seja, teve um afastamento maior que 15 dias e a perícia dele está marcada muito pra frente ou ele está marcando aí numa perícia que é muito pra frente e ele já se sente em condições de retornar ou teve a liberação do médico dele, já melhorou o tratamento que ele começou a fazer e quer saber se ele pode marcar um exame de retorno ao trabalho com o médico do trabalho da empresa. E essa pergunta é sim, a gente pode sim fazer este retorno ao trabalho antes mesmo dele passar em perícia junto ao INSS. Então, pra isso, basta ele agendar uma consulta de retorno ao trabalho. Nesta consulta, o médico do trabalho vai avaliar se ele já está em condições de retornar ao trabalho normalmente e, caso ele esteja já em condições de retornar, será então emitido um atestado de saúde ocupacional de retorno ao trabalho, dizendo que, a partir daquela data, ele pode retornar às suas atividades normalmente e a receber pela empresa. E, na perícia que ele for fazer lá na frente, ele deve, então, levar esse atestado de saúde ocupacional no dia da perícia para o perito do INSS saber que aquele documento é o de liberação para ele retornar à empresa. Então, o INSS saberá que, daquela data do atestado para trás, é o INSS quem vai pagar aqueles dias, né? E, a partir do momento que ele voltou ao trabalho após o atestado, quem está pagando o funcionário é a própria empresa. Isso deve, sim, ser comunicado e não pode deixar de ser comunicado ao INSS. Se isso não for comunicado ao INSS, estaria se configurando uma fraude. Alguém estaria requerendo do governo uma pensão, um benefício, mas já estaria trabalhando pela empresa. Então, ele está querendo receber duas vezes. Isso configuraria uma fraude. Então, você precisa, sim, sinalizar ao INSS que você voltou antes e que tem um documento de um médico do trabalho, liberando você antes para poder aí retornar às suas atividades e receber da empresa. E aí, o INSS pagará, sim, mas pagará daquela data para trás do afastamento. Ok? Ok?